Famosos que se arrependeram de procedimentos estéticos em 2020, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Tatuagem, botox e harmonização facial, para algumas destas celebridades, os procedimentos não deram bons resultados. Confira. Anny Borges. Ex-participante do reality de férias com o ex, Anny Borges compartilhou em março um vídeo em que recomenda que fãs não façam tatuagens para ex-namorados. A DJ possui uma série de homenagens na pele para os seus relacionamentos anteriores e, por isso, brincou, a gente não erra uma vez, erra duas, três vezes. Xuxa. Apesar de ter colocado implantes de silicone há muitos anos, foi apenas em 2020 que Xuxa falou abertamente sobre sua decepção quando realizou o procedimento. Me fez muito mal, porque a pessoa colocou mais do que devia, tirou gordura e colocou em outro lugar e fez botox sem eu querer. Fiquei bastante decepcionada com o resultado. Lucas Luco. Já o cantor Lucas Luco demonstrou descontentamento com uma harmonização facial este ano. Tenho ciência de que este procedimento faz bem para muitas pessoas. E que ele pode ser realizado por um dentista ou por um médico. A decisão de fazer a reversão foi por um único motivo. Eu não gostei do resultado. Escreveu. Flávia Pavanelli. Realizando micropigmentação desde os 16 anos, em 2020 a atriz Flávia Pavanelli decidiu dar um fim ao procedimento. Todo tutorial eu passava corretivo ou base para amenizar a cor. Sentia ela pesar meu rosto, sabe? Fiz muito nova pela primeira vez. Amei por muitos anos, mas resolvi tirar até para lembrar como ela fica ao natural. Afirmou na ocasião. Flávia Pavanelli. O silicone também foi um procedimento que causou estranheza para a atriz neste ano. Flávia colocou próteses de 230 ml em cada mama e, no começo, afirmou não gostar do resultado. Eu olhava no espelho e pensava, Jesus, isso está gigante. O que fui fazer no meu corpo? Apesar da insegurança, Flávia disse ter aceitado a cirurgia no seu tempo. André Seurache. A ex-participante do Miss Bombum decidiu remover as suas tatuagens este ano. Não tenho nada contra tatuagens. Estou tirando as minhas porque me incomodam. Eu sou modelo, explicou. A youtuber chegou a afirmar que foi do sonho ao pesadelo com a prótese de silicone. Quando eu falo que os riscos não são divulgados, eu não estou falando dos riscos que a gente já corre fazendo a cirurgia. Eu estou falando do que esse corpo estranho pode trazer para a sua saúde e isso vai muito além do que eu passei. Disse, revelando ter sofrido problemas de saúde, além de muita dor. Amanda de Gedean. A ex-BBB também comemorou a retirada das suas próteses de silicone, que a fez sofrer por 14 anos com dores. Não poderia ter presente melhor neste Natal. Estou livre, livre de dores, livre de choro, livre dessa bomba relógio, afirmou. Cise Oliveira. A atriz também integrou a lista de famosos que se arrependeram com as tatuagens e falou sobre o tema este ano. Mais uma sessão da remoção das tatuagens. Como dói? Estou desde 2016 retirando 7 tatuagens. Dói mais do que para fazer e é muito demorado. Arrependida demais, lamentou em novembro pelas redes sociais. Rodrigo Faro. Em dezembro, o apresentador Rodrigo Faro revelou ter se submetido a um procedimento estético peculiar no passado. Botox nas axilas. Eu me incomodava que eu ficava com umas pizzas no sovaco e eu fiz botox. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca mais eu vou fazer botox no sovaco porque eu começava a suar por outros lugares. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.